Eu tô gostando dele. Você também. Só que a gente tem que pensar o seguinte. Tem que odiar ele. Me colocou no paredão duas vezes. Me colocou nesse inferno aqui. Me deixou nem passar uma semana na casa tranquila. Até querendo acabar com a minha raça. Escutando. Não é nem pra fofocar nesse quarto branco? Se vocês se beijarem de língua, eu aperto o botão. Bora? Você aperta? Você jura? Mas calma. Mano, a Manu é muito louca. Não é assim, ó... Um beijão. Eu vou apertar o botão que era um beijo de não pela. Enquanto você aperta, a gente fica se beijando aqui. Ai, nós dois vaza do programa. Eu te deixei surtada com a minha... Não. Simplesmente, simplesmente, eu tô... Eu sou doido também. Eu te deixei surtada. Se você não apertar, aperta. De verdade. Vai, vai, Manu. Vai, Manu. Vai, Manu. Não, Manu. Meu Deus! Acabava o nosso nome de dinheiro. Pode ir. Não, eu não quero tirar de foda do meu bebê. Pode ir. Vai. Pode ir. E se eu der imunidade pra vocês, vai ser bom? Não, Manu. É, daí não vai me dar nada de jogo. Não vai. Vai, não vai. Vai, aperta essa foda. Titiela, eu tô por você. Pode ir. Pode apertar. Eu tô por você. Pode apertar. Dá uma aqui. De verdade. Dá um beijo aqui pra eu... Ai, é verdade. Vai. Eu dei um beijo. Não. Ó. Ai, meu Deus. Tô com frio na barriga. Me deu um piriri. Eu tô com medo de apertar, tá? Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Não. Eu vou dar um beijo na hora até apertar, senão eu vou apertar. Tem que arriscar, mano. O jogo de arriscar. O Thiago, por isso que eu fiquei ali pensando. É verdade. Os três estão no paredão no pior cenário. No pior cenário. Não faz sentido. Ou seja, apertem a p*** do botão se vocês já estão f***didos. Tenha coragem. Quero ver se as pessoas têm coragem. Eles estão falando até agora que as pessoas aqui estão se escondendo. Por isso que eu acho que eles têm. Já chegaram, galera. Ué. Tinha um botão vermelho no meio, um quarto branco. Calma, gente. Quem que apertou? Vai ser louco, mano. Vamos ver o que vai dar, não sei. A gente chegou, a voz do Thiago falou assim. Atenção, vocês três estão no paredão sem direito a bate-volta. Quem apertar o paredão está no paredão. Daí o Pirão começou a falar. Aperta, as pessoas têm que se arriscar, têm que se arriscar. Eu fiz assim. Apertei o botão. E aí? Fizemos agora uma amizade, está todo mundo f*** com esse trio agora. Você está com pesadelos. Eu sabia que isso ia acontecer. Exato. Só que eu estou no paredão. Pirão! Você se arrependeu de levar a nós? Foi bom levar a gente? Foi bom levar a gente. Foi engraçado. A Manu não dá uma comédia, mano. Caguei de dar risada. O Gisele está apegado. Ai, gente. Não, para. Gisele está apegada. Ai, Gisele, derreteu já. Foi uma hora que ele fechou o olho. A gente achou que estava dormindo. Eu falei, agora o que eu faço? Não consigo mais voltar nesse vídeo. A gente começou a falar. Ai, ele falou, tá ouvindo, hein? Tô dormindo, não. Ah, não. Eu posso achar, respeito várias coisas dele e tudo mais. Ele quer a cabeça da minha melhor amiga. Falei pro Pyong, aqui deu, não. Eu acho que ele não quer, mas... Cara, você deu... O que que você deu pro Victor, cara? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque ele vai vim palestrar pra vocês. Pelo amor de Deus, não. Não. Você não gostaria que eu indicasse o prior, né? Não. Tá bom. Aí eu indico no comentário, tipo... Eu gosto desse cabelo, hein, Rafa. Mas você sabe que em algum momento ele precisa sair. E rápido. A gente atura mais uma semana? Ai, eu já tô mudando minha opinião. Mas enfim, depois a gente fala, mas... Essa conversa, essa semana, se você pudesse... Deve ser muito ruim, né? Não indicar. Gravar de fundo. Se você pudesse pensar em alguém que na sua cabeça, na sua decisão, você acha que seria bom pra ir pra eu voltar. Eu ia ficar feliz. Pra você voltar? Mas a gente nunca sabe. Pra você voltar? É. Eu sei. Eu sei, eu tenho 11 opções. Então vai na sua. Vai tá doido, vai no... Obrigado. Naquele do... CTN. Ele fala e começa a cantar... Mas olha só. Eu falei com o Prio, beleza, tal, 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 tal. Mas olha o trabalho que esse menino já tá me dando em uma semana. Que? Prio. Ah, eu sei. Uma semana ele me colocou... Eu sei. Amiga, ele quer a sua cabeça. Gi, Gi, Gi. Gi, Gi. Eu sei. Tá, mas... Semana eu vou ver. Amigo, ele quer a cabeça da Gi. Não, beleza. Não, ele quer a sua. Ele falou no quarto que ele quer a sua. Só que as duas vezes. Eu sei que ele quer a minha. E eu sei que ele quer a sua também. E ele quer a de todo mundo. De qualquer forma, eu sou o primeiro foco e depois é você. Tanto que você... Só que pela casa ele tem direito ao bote e volta, gente. Tá querendo se isentar um pouco. Não é isentar, gente. Eu tô achando, desculpa. Aí você manda ele pega o líder e coloca você. É, mas é uma consequência das minhas escolhas. O cara quer a cabeça da tua melhor amiga, de uma das suas melhores amigas. Você também, vai. Conversou com ele. Ele é legal lá no Quarto Branco. Só que no jogo ele quer a tua cabeça. Não faz nenhum sentido. Não vota nele, gente. Pelo amor de Deus. Eu ouvindo a opinião de vocês, eu entendo o ponto de vista de vocês. Eu coloco isso. Vocês iam votar lá Super Amigo. Então, eu coloco isso e... Mas tipo, eu ouço a Manu também e a Rafa entende muito do meu lado. Porque a gente tem princípios e valores muito parecidos. Eu entendo. Então, eu vou filtrando as coisas, entendeu? Só que assim... Meu voto não é nem você, nem você. Pode ter certeza. Eu também não é. Nesse momento, não é, Manu. É o nome de Caparedão? Cara, tô falando aqui não. De verdade. Não me dá uma chance de falar. De você, quero já. Ah não, Manu! Vou te ouvir e vou te ouvir. Para ver o meu lado. Olha só. Seu sonho não vai terminar. Desse jeito que você faz.